. 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 Já garante seu like no vídeo, você não vai se arrepender Assiste ele até o final Tá? Deixe seu like Se inscreve Eu usava fone de gatinho Esquisito E se você gostar, mano Ah não, é a almofada da cadeira No final tem uma surpresinha Muito foda, galera Então assiste que vocês vão gostar Eu garanto de verdade, mano Beleza? Fica o vídeo Deixe o seu like e é nóis Bora, guys Let's se não pegar 17k É que de novo, então Por que você falou que eu vou pegar 17k, maluco Você vai ver se eu não vou pegar 17k, só bora, guys Vai ser rush do rush frenético do rush frenético, mano Só bora Eu vou me matar Nossa, esse ônibus tá uma delícia Vai pegar kill, hein, mano ONLY BLACKOUT Olha o ONLY BLACKOUT Olha o ONLY BLACKOUT SO DELICIOUS Rock, rock Essa música é velha, hein Quem sabe que música é essa digita 1 Cara, eu não consigo mais imaginar o Blackout Falando isso hoje em dia Cês conseguem? Impossível Impossível Mano Mano Salve Taspio, quem comeu do setão da manteiga Ooooooooh Ó, tá enfiando ele na boca, seu merda Por que tá comendo pó? Por que tá comendo pó? É gostoso Pózinho da Rox Se pagou também o sanduíche aqui, só se pá Ha, 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 ha Caralho, mano O Black era pobre, hein, dessa época? Ou ele já era raipadaço? É nóis, seu gostoso Te amo, irmão Cara, era muito... Ah, mano Se voltasse esses gráficos do jogo Não ia já raipar muito o jogo? O jeito que cê dá pampado O jeito que cê troca arma O barulho das armas Porra Ah, olha essa doze, mano Ah, que delícia Esse foi o jogo que vocês se apaixonaram? Tá, eu vou concentrar aqui Porque é promessa, né? O cara me desafiou agora Ele vai ver que eu tenho potencial, cara Me desafiou, meu amigo Aqui ninguém desafia o Blocker Out, não Aqui ninguém desafia o Blocker Out, nem o morto, velho Desafiou o Blocker Out, sim Meu amor Meu Deus Olha o simbolozinho do Naruto Que o Blocker usava, tio Não rouba a minha kill Que não é nem minha Olha Ele era muito assim nessa época dos caras? Se clicar no X dentro de um escudo Na parte de cima na direita Tem que ter um moleque pra atrasar o proceder, né, velho Muito Impressionante, mano Nossa, essa arma eu lembro que todo mundo odiava ela Cês lembra? Geral odiava ela Ninguém gostava Ninguém gostava Ninguém gostava dela Essa é a verdadeira carta Ai, pegou o Scar Palpite se o Black acha uma arma Gold Toma Toma Será que ele mata os 18? Caralho, 640 mil Tá porra! Cê quer me desafiar, mano? Cê quer me desafiar? Manda outro desafio aí, parceiro Pode mandar Que eu pego Rene Brombe 13 Bombe 15 and 74 Bombe Qual que é a fita, meu parceiro? Só falar qual que é a fita Valeu, Ventis! Obrigado, irmão Cê é o melhor Obrigado, Ventis Caralho, rapaziada Se fosse pra você escolher Uma arma só Pra voltar pro jogo Qual você escolheria? A Pumper? Scar? M4? Salve, Taspi Tudo bem Eu te amo Imagina o DP4 Com o rabo cheio de pele Eu manteiga Lembrando Fala pra você Que aí tá dando a vida Não parece que o Black É a mesma pessoa Até hoje Moleque meio Perdido aqui, né? Meio perdido ele Mas beleza, né? Mudou nada Beleza, né? Mesmo a voz Não é te desprezar também Não é te desprezar Ele sairá mais resenha Menos, irmão Menos Valeu, Luca! Te amo, irmão! Fala aí, Vitor Pirulito Você morre, mano? Você morre? Olha o Vitor Pirulito Esse cara deve estar morto Já hoje em dia Você morre, mano? Vitor Pirulito Vai matar os dois Sabe o banheiro não Sai fora Nossa, o Vitor Chegando Meu Deus Mas o Black Era muito acima Dos caras, velho Que porra é essa? Muito acima, velho O cara já editava, mano Quando tava subindo Porra é essa? Olha isso Tem iluminação E aqui o bagulho é louco O bagulho é louco Pode pôr nozão da manteiga Com a buceta azul Moleque do caralho Perturbado Mano, por que será que a gente gostava tanto do mapa antigo? O que que ele tinha Que os de hoje não tem? Mais duas, mais duas Será que era o mapa? Ou será que era os gráficos? Eu acho que é o gráfico que era da hora Cara, eu acho que esses gráficos Eram muito lindos, mano Não sei, velho Parecia que o jogo era diferente A gente se divertia no Fortnite Ainda bem, velho Hoje em dia a gente não se diverte mais igual Não morre e não aparece, mano Acho que era legal Porque todo mundo era ruim Olha o que o Bistecone viu Sete minis, mano Dá pra levar dez Mano, eu sou muito wallhack Sério Não tem como, velho Eu não tenho como, velho Sério Mano Pelo amor de Deus, mano É muito, muito wall, velho Ihhhh Vazooor O vídeo do Tony foi depois desse? Aqui o Black assume que ele é wallhack Ih, caralho Muito wallhack Muito wallhack Muito wallhack Muito wallhack Muito wallhack O Popperman Mano, olha quantas balas de Scar e de Thompson, velho Olha essa porra, mano Sabe o que eu acho que deu uma estragada no Fortnite? Ter bot na casual também Vocês não acham? Horrível Tá ali ele Tá ali ele Tá vindo pro pai Off, mano, o 14 Mano, o Black era muito mulher, hein? Com o Trinasco nessa época Olha Valeu, Will O homem, porra Te amo, Will Lucas, a pena de novo Ventes de novo Obrigado, porra E não era turbo building, né? Não era? Não era? Não era? Mas vá Ah, que era assim Moleque, nunca mais me desafia, demorou? Nunca mais me desafia, mano Nunca mais me desafia, mano Suave? Nunca mais, velho Caralho, viado Nunca mais, nunca mais, meu parceiro Qual que é a fita? Qual é? Qual é? E um KPMBR, moleque Top 1, mano Não tem como, velho Pelo amor de Deus Cara, o Black jogava fácil, mano Olha essa porra Ah, ele não vai fazer isso Ele não vai fazer o que eu tô pensando Ele não vai roubar a parede pelo cabelo Ninguém fazia isso nessa época Se ele fizer, ele é um Deus Se ele fizer, ele é um Deus Mano, ele é muito avançado Pra finalizar vai ter que o Lindo, hein? Pra finalizar Beleza? Pra finalizar, ó Aí, beleza Pra finalizar, hein? Pra vocês não falarem que eu não fiz com vontade pra vocês, hein? Ó Pra finalizar Mano, eu não tinha carregado aí, filho de casa Meu amigo Caralho, que louco, mano Mano, eu não tinha carregado aí, filho de casa Mano, eu não tinha carregado aí, filho de casa